E quem vai ser o capitão na América, seu Jair? Esse ano? Tá uma briga, tem gente boa lá. Tem muita gente experiente lá, né? É, mas o Guerreiro tá por lá. Não, o Guerreiro já foi. É, o Obina que tá chegando vai ser o capitão. Ah, mas o Obina tá chegando. Mas eu tô falando assim. Mas nós não sabemos quem é, não, viu? Mas tem muita gente boa pra ser. Tá chegando lá que pode ser. Tá chegando, você é a fala dele. Ele foi apresentado, Gerson Magrão, apresentado oficialmente nessa quinta-feira. É um jogador que agrada o Jair Bala. É, o Gerson Magrão pode ser o capitão. Se o Dada tivesse aqui, eu diria o quê? Que é Gerson Galã. Gerson, é. Tem experiência internacional, né? É, Gerson Magrão. Vai, vai, o time da América vai ser um time bom, hein? Ele tava no Conselho de 2009 na final da Libertadores. Exatamente. Me lembra disso, não, Léo? Eu não queria lembrar. Histórico isso? Lembrar dele em 2000. Lembrar dele no ano passado no CRB. Mas, gente, a gente fica falando. Quem dera se o Cruzeiro chegasse a final do Libertadores todo ano. Foi muito bom. Parabéns pelos serviços prestados ao Cruzeiro. Aí você vê o Magrão em épocas de Cruzeiro com a 10. Seu Jair, encaixa o Magrão no time da América. Fala aí. O Magrão, rapaz. O Magrão vai chegar. Vai ser o capitão do time. Vai chegar. Vai arrumar. Tem time aí que não tem volante, que não tem jogador de meio. Certo? Podia pegá-lo, mas nós pegamos na frente. E o Magrão extraordinário jogador. Eu tenho certeza que vai dar o meu campo lá. O Magrão interessava o Galo, né? Interessava o Galo lá em 2007. Três anos atrás. Pois é. Aí perdeu mais um jogador que nós contratamos, né? Quando ele estava no patinho. Isso mesmo, né? Nessa época... Foi mais um que nós contratamos na frente dele. Nessa época aí, o Cruzeiro conseguia. Foi ele e o Camilo, aliás, que o Galo queria. O Pelé, ela pegou. Para falar em América, rapaz, eu vou falar uma coisa triste do Carlos Alberto. Um abraço para Afonso Celso Razo, aniversariante de hoje. Um abraço. Um abraço. Um abraço.